em busca da onda perfeita Tá uma correnteza e não tá legal não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Nossa, a onda, você é louca? E aqui, pô, agora tem meio metrinho de onda Tem meio metrinho não, velho Porque o cara colocou lá Mas tá, e a formação tá melhor ou não? Tá fechando? A formação circular a voa, mais lisa, o mar é bem seco agora Meio metro? Meio metro, acredito que quando ela for enchendo vai dar no fruto aumente O estacionamento que vai embora Ai, que cheiro de mato Vamos pro norte Tchau, tchau Bora! Aí galera, no cantão Tô aqui no pico, bora, bora Tentei fugir no crowd, mas não teve jeito Mas até que tá suave Meio metrão, metro na série Depois a gente pega uma boa Ah, o calor aqui É mais aqui pra dentro A onda aqui realmente é gorda É square Fio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que eu entraria bem nesta zona, mas de pranchinho é mais difícil, e no inside está fechando bastante. Mas valeu a queda, valeu a paisagem, sempre bom vir num pico desse, beleza? Amanhã tem mais, amanhã tem surf na PG, minha casa, mas de vez em quando é bom dar um rolê. E aí galera, curtir um visual novo, é nóis! Esquece de curtir e de se inscrever hein galera! E aí